Fala pessoal, tudo bem? Esse canal, Cortes do Frango, traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Você que é uma pessoa assim, você fala bem, você é uma pessoa que não tem problema de falar. Você chegou pro cara e falou, olha, é minha primeira vez, eu nunca fiz isso aqui. Como é que foi, assim, tanto na sua cabeça, quanto ali naquele momento? É, a primeira massagem, né, assim, o sexo mesmo, foi muito legal, porque era o cara que todo mundo gostava na sala. Ele era gente boa. É, todo mundo falava dele, assim. Aí as meninas, nossa, você teve muita sorte, você vai pegar o cara mais legal daqui. Que massa. E por isso que eu não fiquei com medo desse meio, porque eu tinha medo mesmo. Eu pensava que, de repente, o cara poderia fazer uma maldade com a menina e tal. E o cara foi muito simpático, muito simpático. E quando eu fui finalizar com aquela coisa manual, ele relaxa, nossa, você foi tão legal, a gente já conversou tanto. Eu só preciso só disso só. E aí eu finalizei ele. Aí ele, olha, doeu? Eu, não. Ele, você tá sentindo bem? Eu falei, tô. Ele tá vendo como que é tranquilo? E, assim, ele foi um amor, um amor comigo, que eu falei, ai, os rapazes daqui, eles são muito, sabe? Eu vi que eles eram pessoas carinhosas, homens, como eu falei anteriormente, inteligentes. Eles me ensinaram muita coisa, abriram minha mente pra muita coisa. Então, assim, foi o primeiro. O primeiro foi esse. Pô, então tu já teve, já chegou tranquila, né? Você teve as pessoas certas, né? Sim. E quando você foi atender também, aí, quando você foi fazer sexo, também foi tranquilo? O primeiro sexo, eu não consigo lembrar, pessoal. Eu não consigo. É, mas é assim mesmo. Eu também não consigo, eu tava bêbada. Mas deve ter sido uma coisa muito legal, porque se eu não consigo lembrar, não foi ruim, porque o ruim é que eu lembro. Os bons, assim... O ruim é te marcar, né? Mas sabe o que eu acho legal? É que, tipo assim, como a sua primeira vez foi com uma pessoa legal, então quando você vai com alguém que também é pela primeira vez, tipo, aquele menino ali, vai pela primeira vez, tipo, você também deve ser muito carinhosa. Sim, é. Você já entende como... Ter alguém lá atrás que te tratou com carinho, te explicou como são essas coisas, isso fez você também passar isso pra frente, né? É, eu já sou carinhosa naturalmente, só que eu, assim, não sou romântica em excesso com pessoas que eu não conheço. Eu sou carinhosa porque eu sou carinhosa. Mas romântica, assim, tipo, muito não. Eu sou uma pessoa muito, assim, como atriz, sexo, entendeu? Tipo, é sexo mesmo porque é uma coisa que é o meu perfil. Ter o carinho eu tenho, mas eu também sou muito da prática, né? Então, pra rolar, assim, com pessoas que eu não conheço, as pessoas podem, assim, ai, deve ser bem difícil você sair com uma pessoa que você nunca viu e você ter que fazer algo que você, né? Você não tem intimidade com a pessoa. Tipo, não era tão ruim pra mim porque eu sou muito, assim, meio masculina nisso. Eu não sou muito mulher, assim, nessa coisa. Ai, eu tenho que estar muito bem, eu tenho que estar com tesão em alta. Tipo, não, eu posso... Eu deixo rolar, entendeu? Logicamente que é bom você ter um tesão, isso e aquilo, sim, mas, às vezes, quando o negócio vai indo, assim, você vai se sentindo tão à vontade que você não precisa conhecer pra você ter uma relação. Eu ficava, assim, tipo... Até no final, assim, eu ficava satisfeita, entendeu? Logicamente que nem sempre, mas também, assim, eu também não ficava, assim, mal porque, ai, nossa, aquela pessoa ali, nossa, nem me satisfez. Não. Quem me satisfazia, eu falava, ótimo, adorei. Quem não me satisfazia, eu falava, bom, a pessoa também não tem aquela experiência toda. O que eu posso fazer? Eu vou mostrar o que eu sei. Se a pessoa não sabe, também é da pessoa. Mas não foi uma barreira a pessoa não saber, ou então... A única coisa que me incomodava era só a higiene. Se a pessoa não tem higiene... Se tinha um polenguinho... Meu Deus, Ed. Higiene. Nossa, Ed. Não, mas Ed. Só higiene. Você sabe o que é o polenguinho? Ah, o polenguinho, o quê? Quando você tira... Aqui, ó. A gente tá comendo bolo, Ed. Essa é a capa. Não, não, não. Mas você já pegou um filho da puta? Tipo, um cara... Cara babaca. Um cara babacão, que você falasse, caralho, não quero, não vou. Ou tipo, para, para, vai embora. De parar e falar, ó, não quero, não... Na verdade, assim, em todos os meios tem pessoas boas e ruins. Nesse meio, vamos dizer que muita gente fica testando se... Uma, assim, eu não sei se é porque deve ter muitas meninas que controlam muito a hora, que são muito regulares e que não fazem muita coisa. Com certeza tem. Nesse meio, eles costumam, às vezes, testar se a menina aguenta mesmo, sabe? Se ela tá controlando a hora e tal. Então, assim, às vezes eu vi a pessoa, assim, não é que a pessoa é errada, mas é que ele testava. Vamos ver se ela aguenta, assim. E eu nunca tive esse problema. Então, assim, eu aguentava, eu fazia. Eu não regulava a hora, eu não ficava olhando para o relógio. E, assim, o ruim mesmo é... A questão da higiene é o seguinte. Não é a pessoa não ter higiene na parte íntima, porque as pessoas tomam um banho. Mas a pessoa, tipo, ah, eu vou te beijar. Ah, tipo, uma balinha, uma coisa assim. Porque você ficou o dia todo trabalhando, você não vai ficar carregando uma escova. O mínimo, né, Elisa? O mínimo de... Só isso. Um house é um real. Não, mas antes disso, assim, bom, você tá escovando os dentes três vezes, quatro, cinco vezes ao dia. Entendeu? Você cuidar do seu... Do perfume também. Tem muita coisa boa. Tem revista que vende. E outra. Puxa a cabeça para fora e passa sabonete. Não, e também seca. Porque se não secar... Ficar úmido fica ruim. Mas eu já tenho o meu kit já. Tenho o meu kit lenha, sumedecido, bala, e pronto. E a pessoa... É o famoso lava-peru. É isso. É o lenço sumedecido. Só não... Porque essa era a minha barreira, vamos dizer assim. Mas já teve alguém, Elisa, que tu falou, puta que pariu, meu Deus do céu, deixa eu pegar um cloro, uma criolina. Não, já aconteceu até no meio como atriz. Já aconteceu, já. Não é muito, assim, os homens do meio, eles são bem higiênicos, mas já aconteceu do cara... Alguns que foram... Não tá com cheiro no membro dele, assim, legal. E não tem como você fazer um oral ali, tipo, na câmera ali, tipo, de boa. Já aconteceu. Com a cara feliz. Mas a Elisa... Do nada. Você vai saber que foi... Que nome foi esse que a Elisa tivesse? Eu nem faço. Eu começo e paro. Porque não tem como. Não tem como. Eu imagino ela falando assim, o meu veio com catupiry, era sangue. Ai, que noiva. Fala pessoal, tudo bem? Esse canal, Cortes do Frango, traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal.